Com foco em uma cafeicultura cada vez mais sustentável, a Cochupé disponibilizou para um grupo de cooperados um fertilizante de matriz renovável com redução de até 90% na pegada de carbono. O evento foi realizado na sede da Cochupé, em Guachupé, sul de Minas. A Iara é a primeira empresa a oferecer no mercado brasileiro um fertilizante nitrogenado produzido a partir de matriz renovável com uma redução de até 90% na pegada de carbono. A iniciativa visa a sustentabilidade na agricultura. O primeiro lote do insumo foi entregue para um grupo de produtores cooperados. Essa primeira fase do projeto representa um marco importante para a descarbonização da cafeicultura no Brasil, com o impacto esperado de até 40% de redução da pegada de carbono do grão de café, segundo a cooperativa. A utilização deste tipo de fertilizante nas lavouras vem ao encontro da agenda ESG e das exigências mundiais do mercado e do consumidor em relação ao compromisso com o meio ambiente. A Cochupé exporta café para 50 países e prioriza as boas práticas agrícolas dentro das propriedades cooperadas.